O que é a abominação desoladora no fim dos tempos? Pastor, o que é a abominação desoladora no fim dos tempos? Muito bem. Bom, primeiro temos que saber o que foi a abominação desoladora no primeiro século da nossa era. E essa abominação desoladora, essa expressão, vem em Mateus 24, 15. E nós vamos precisamente ler esse texto. Mateus 24, 15 diz assim. São palavras de Jesus, no chamado, no conhecido sermão profético, Jesus proferiu no Monte das Oliveiras. E Jesus disse, quando depois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E eu faço aqui uma pausa para dizer, muitas pessoas que leem isto e que não têm um conhecimento profundo da Bíblia, leem isto mas não entendem nada. Pois bem, a Bíblia explica-se a ela própria. E este é o grande princípio que Guilherme Miller seguiu, este é o grande princípio que os reformadores protestantes seguiram, este é o grande princípio hermeneto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue, é nós fazermos da Bíblia o seu próprio intérprete. Pois bem, o evangelista Mateus, porque era judeu, ele vai usar uma linguagem com a qual ele estava certamente à vontade. Portanto, ele estava familiarizado com esta linguagem porque aqui Jesus disse, quando depois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Portanto, os judeus estavam familiarizados com as mensagens de Daniel, com o livro de Daniel. Portanto, para Mateus isto não era linguagem codificada, quer dizer, é uma expressão que fora dos judeus os outros certamente não perceberiam, mas ele como judeu percebia. Pois bem, já Lucas, o evangelista Lucas, que não era judeu, era antes grego, no mesmo relato do sermão profético de Jesus ele vai usar outra expressão, porque como ele não era judeu, ele pensou, bom, o meu público não vai perceber se eu uso esta linguagem. Então, que linguagem é que ele vai usar? Vamos a Lucas no capítulo 21 e lá em Lucas 21 nós temos o mesmo relato deste sermão profético de Jesus, mas agora com outras palavras. E já agora, para nós podermos ter a certeza de que estamos a falar do mesmo sermão profético de Jesus, eu só vou ler mais uns versículos a seguir ao versículo 15 de Mateus 24, onde diz assim, Mateus 24, 16. Então os que estiverem na judeia fujam para os montes. Fujam para os montes quando? Quando virem o tal abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Mais, versículo 17. Quem estiver sobre o eirado não deixa atirar de casa alguma coisa e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, claramente aqui Jesus está a indicar de que quando vissem o abominável da desolação era tempo para fugir. Bom, vamos ao relato de Lucas e Lucas diz assim, versículo 20, a começar no 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Bom, este versículo é o versículo que corresponde ao versículo 15 de Mateus 24. Mas já agora, e antes de explicar mais em detalhe este versículo, vamos ver se Lucas está agora a dizer a seguir o mesmo que Mateus disse. Versículo 21. Mas, quando Mateus fala de que aquilo seria um sinal para eles fugirem, usa a expressão abominável da desolação. O abominável da desolação. Ao passo que Lucas é mais terra a terra, porque ele é grego, enfatizo, ele diz, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Então o que é que é o abominável da desolação de que o profeta Daniel falou? É nada mais, nada menos do que a cidade de Jerusalém sitiada de exércitos, um sinal de que Jerusalém está para cair. Bom, isto era uma imagem muito familiar ao povo judeu, porque o povo judeu, na sua história, já tinha vivido uma situação semelhante. Que situação semelhante foi essa? Foi quando Jerusalém foi também sitiada de exércitos, na altura, portanto, isto nos tempos do Antigo Testamento, foi sitiada pelos exércitos babilónicos de Nabucodonosor, e a cidade de Jerusalém caiu sob o domínio de Babilónia. E foi incendiada e o templo foi destruído, etc. Portanto, esta era uma imagem que todos os judeus conheciam na história. Claro que estamos a gerações já muito além daqueles judeus que viveram essa destruição da cidade de Jerusalém, mas seja como for, a história era ensinada aos judeus, eles sabiam isso. E quando Jesus fala isso, aliás, no mesmo, na introdução ao sermão profético, diz lá que Jesus diz, não vedes tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja, portanto, derrubada. Portanto, claramente, quando Jesus se referiu ao abominável da desolação, referiu-se à destruição da cidade de Jerusalém. E ele disse que, quando a cidade de Jerusalém estiver cercada por exércitos, isso seria o sinal de que a sua devastação estava iminente. Bom, agora, Jesus disse, quando vir-se esse sinal, isso é sinal de que devem fugir. Agora, coloca-se aqui uma grande questão, e a questão é esta, como é que se pode fugir de uma cidade que está sitiada? É difícil, pois bem, lá está a providência de Deus iria agir e agiu, e quando os judeus cristãos, ou seja, aqueles que realmente acreditavam em Cristo como Salvador e Senhora, viram a cidade de Jerusalém ser cercada por um exército romano no ano 67, se não estou em erro, pois bem, eles perceberam claramente que ali estava o sinal de que Jesus tinha indicado. Agora, como é que eles iriam fugir se a cidade estava cercada? Pois bem, o que é que aconteceu? Inexplicavelmente, em termos humanos, obviamente, o general romano que fez o cerco à cidade mandou levantar o cerco, e os romanos saíram. Como é que os soldados e as autoridades religiosas judaicas interpretaram esse facto? Como sendo um momento em que o exército romano estava enfraquecido, algum problema tinham, senão não tinham levantado o cerco. O que é que eles deduziram? Se os romanos estão enfraquecidos, então, por que não ir atrás deles para lhes infligirmos uma derrota? Se bem o pensaram, bem o fizeram, porque realmente foram atrás dos romanos e infligiram-lhes uma grande derrota. E depois vieram, todos contentes, com os troféus. Bom, entretanto, enquanto os soldados judeus vão, digamos, no encalço dos romanos, deu espaço para que os judeus cristãos que estavam a morar na cidade de Jerusalém pudessem fugir. Porquê? Porque agora não só não havia soldados romanos a cercar a cidade de Jerusalém, mas nem sequer havia soldados judeus para impedir que os judeus pudessem fugir da cidade de Jerusalém. Ou seja, o caminho estava totalmente aberto e libertado. E então o que é que os cristãos judeus fizeram? Pois bem, perceberam claramente que era o momento para fugir e fugiram. Não ficou lá nenhum cristão. Os romanos não gostaram nada dessa derrota, como podemos imaginar. E então organizaram de novo as suas forças e passado uns dois anos, voltaram, dois anos, dois anos e mais ou menos, voltaram e fizeram um novo cerco. E agora este cerco já não o levantaram, não. Só o levantaram depois da cidade de Jerusalém ter sido completamente destruída e o templo também. Isso foi no ano 70. Isso foi no ano 70, exatamente. Conclusão, nenhum cristão que estava na cidade de Jerusalém pereceu porque eles atenderam ao sinal de que Jesus os tinha avisado e quando viram o sinal eles pensaram, este é o sinal, temos de estar prontos para sair, temos de estar prontos para fugir. E quando realmente as condições que Deus na sua providência constituiu estavam preparadas, eles todos fugiram. Agora, isto é o que aconteceu no ano 70. E a pergunta é o que é a abominação da desolação no fim do tempo. Pois bem, no fim do tempo, a abominação da desolação que será outra vez um cerco que é feito contra o povo de Deus, não contra uma cidade literal, mas contra o povo de Deus, porque reparem, o povo de Deus, onde é que estava nesta altura? Em Jerusalém. Estava em Jerusalém. E agora está espalhado em todas as partes da Terra. Está espalhado em todo o mundo. Então não pode ser um cerco literal. Tem que ser aquilo que eu chamo de um cerco circunstancial. E qual é o cerco circunstancial que será feito ao povo de Deus no tempo do fim e que os limitará e que eles não terão hipótese de fuga nem para a direita nem para a esquerda? Pois bem, é aquilo que nós, como adventistas, conhecemos como decreto dominical. A Bíblia não lhe dá esse nome. Até quando o refere em Apocalipse 13, apresenta esse decreto como sendo um decreto com características económicas, que é porque diz que não será permitido comprar nem vender, se não aqueles que têm o sinal da besta e a sua imagem ou o número do seu nome. Portanto, quando sair esse decreto, o povo de Deus fica como que bloqueado, fica cercado. É um cerco de circunstâncias. No primeiro século, o cerco foi efetuado pelo exército romano. No fim dos tempos, também serão romanos a fazer o cerco? Exatamente. Serão novamente romanos. Ou seja, o cerco que foi feito ao povo de Deus no primeiro século, no ano 70, foi um cerco que foi levado a cabo pelo exército romano. Portanto, era Roma pagã que estava, portanto, por detrás a fazer esse cerco. No tempo do fim, vai ser novamente Roma. Não Roma pagã, mas Roma papal. Podemos deduzir, então, que quando virmos a imposição, por força de lei, da observância do domingo, que no fundo é o sábado espúrio, que esse será um sinal para o povo de Deus... Para fugir. Da mesma maneira como no primeiro século. Exatamente. E qual foi a indicação que Deus tinha dito? Fugir para os montes. Para onde é que o povo de Deus é aconselhado a fugir nos últimos dias? Também para os montes. Ou seja, vai ser uma ocasião... A fugir das cidades. Vai ser uma ocasião em que o antítipo encontra o tipo de lá atrás do tipo. Exatamente. Exatamente. Exatamente.